Música Pela primeira vitória do time, é sensação de alívio, eu acho, né, que é o final, o apito final ali. É difícil, né, são 17 jogos, né, você sabe que eu tenho uma boa experiência com isso, né, eu sou, geralmente eu sou chamado nesses momentos, né, foi assim no Paraná, né, o Paraná estava em 15º, vinha também sem ganhar jogos, no Guarani o ano passado eu cheguei, tinha 17 jogos sem ganhar também, o outro ano antes no Inter 17 jogos sem ganhar também, no Guarani no Paraná eu consegui reverter, né, no Inter eu não consegui, mas faltavam só três rodadas, né, e aqui realmente você olhava a pontuação, cinco pontos, né, a tua autoestima, né, ela vai lá embaixo, né, você, né, obviamente, né, sempre pontuando isso, e é o papel de vocês e a gente não é surdo e não é cego, né, a gente sai na rua, a gente lê jornal, a gente vê internet, então é complicado, é um peso, o jogador perde a prontidão, perde a iniciativa, né, o futebol é um jogo de antecipação, é um jogo de antecipação, tu perde essa, sabe, essa naturalidade de fazer as coisas, né, então estou trabalhando muito isso, ontem a gente teve uma reunião muito legal com eles, eu fiz eles falarem, né, o pra quê, por quê e pra quem, né, que cada um tá aqui e cada um abraçou essa missão, e foi muito melhor do que eu imaginava, né, os jogadores se abriram, falaram muito, contaram história da sua vida, e eu vi que muitos deles não se conheciam e não sabiam isso, né, o que que um faz, da onde que veio, qual foi as dificuldades, por que que ele tá aqui, pra quem que ele tá aqui, e isso foi criando, foi fomentando uma unidade, e é isso que eu tô tentando, né, trocar o eu pelo nós, é difícil na dificuldade, né, porque qual é a tendência, cada um se encolhe, né, pra assumir a responsabilidade é complicado, então todo mundo fica, ah, eu não fui eu, e nós perdemos esse sentimento de grupo, né, então isso realmente foi um alívio pra nós, pra gente superar essa primeira etapa, né, que era uma vitória, acabar com essa 17 jogos, acabar no brasileiro também não tinha ganho, eu mesmo tinha feito três jogos no brasileiro, bons jogos, né, vocês mesmos reconheceram, mas a vitória não, né, então isso é muito importante, é um marco, né, na competição, e agora tem muita coisa pra melhorar, tem muita coisa pra fazer, e tentar fazer o nosso objetivo nesse primeiro turno, né, que é chegar próximo da saída do Z4, próximo, já tá satisfeito pra nós, e depois teremos todo o segundo turno, e aí pra brigar mesmo, e tentar pular ali pro meio, décimo terceiro, décimo quarto, que é o nosso objetivo hoje, é bem claro, é a permanência, né, e se nós conseguir isso mais rápido, a gente pode até pensar, de repente, em uma pontuação melhor, e até escapar com mais tranquilidade, mas pelo que tá acontecendo, e porque a gente ficou muito atrás nessa primeira parte, vai ser duro até o final, vai ser lutado até o final, e espero que a gente consiga chegar no final, brigando como foi em 2015, e que a gente possa reverter isso. Linska, é a primeira vitória do Ceará no PV, e com gol do Arthur, os dois são amuleto pro time? O PV é um estádio diferente, né, é um estádio muito aconchegante, muito legal, né, parabenizar a Prefeitura de Fortaleza, que disponibiliza isso, todo com assento, né, ele é bem aconchegante, é um estádio de bairro, né, e o pessoal vem a pé, é um outro público, é diferente, a acústica é diferente do Castelão, como nós não viemos bem, né, o apoio, ele diminui, e aqui, com 10, 15 mil pessoas, o eco é forte, né, fica muito próximo do jogador, ou o jogador corre, ou corre, né, porque senão a torcida vai levar, né, empurra, né, então isso também a gente levou em conta, a diretoria que pediu essa situação pra mim analisar, eu pedi pra eles pra vir ver o campo, né, porque no estadual realmente tava muito ruim, porque é muito jogo, né, todos os times jogando aqui, o meio tava muito seco, duro, mas eu vim, achei bem parecido com 2015, o gramado, apesar de ele ser um pouco mais fofo, né, e um pouco mais lento, mas nesse momento a gente queria mudar também de astral, mudar de ambiente, e funcionou, deu certo, e o Arthur cresceu muito nesses últimos, ele só jogou aquele jogo contra o Botafogo comigo, né, e depois ele se machucou, ainda tem toda a história do Palmeiras, ele já tá com um contrato com o Palmeiras, isso é complicado, ainda mais pro menino de 19 anos, o Palmeiras solicitou a presença dele agora, como o Vinícius Júnior foi pro Real, o Arthur foi pro todo mundo que é o jogador, mas o Arthur também tem um reconhecimento muito grande pelo Ceará, e conversamos com ele, conversei com o Robson, com o segurado, e ele falou que vai ficar, hoje já foi, acho que o sétimo, e já estourou a cota de jogo, ele nem pode jogar no Palmeiras mais, então é um menino de ouro, né, um cara que, batalhador, mas a gente tem que entender que a cabeça mexe, né, com quem que não mexeria, né, e aí tu fica naquela dúvida, vou, não vou, o que que tá acontecendo, né, já tem um contrato lá, mas eu tenho que jogar aqui, e eu tô trabalhando muito isso com ele, e hoje ele deu uma resposta legal, a presença diária que ele tem, né, e ele se posicionou nas costas do zagueiro, onde a gente pediu, saiu um pouco do centro, e o Felipe foi feliz, e ele guardou o gol, e lutou pra caramba, tava feliz, e isso aí foi muito importante. Ô Lísque, essa participação com a torcida de novo, cantando aquela musiquinha, isso também ajuda, né, eu acho que no clima de vocês? Ajuda, porque, né, os jogadores sabem, né, do respeito que eu tenho pro Ceará, e do respeito que a torcida do Ceará tem por mim, né, tu tava ali no jogo contra o Guarani, né, você mesmo me entrevistou, né, aquilo foi incrível, cara, foi incrível pra mim, eu vim com o Guarani aqui, e eu tinha falado pros meus jogadores do Guarani, eu tinha mostrado exatamente o vídeo daqui, daquele jogo contra o Boa, olha onde é que nós vamos, vocês não vão me deixar mal, pelo amor de Deus, olha o respeito que essa torcida tem por mim, mas eu jamais imaginava que eles iam cantar antes do jogo, e quando eles começaram a cantar, os jogadores do Guarani me olharam, me disseram, meu Deus, o que 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 é isso? E aí nós jogamos muito bem aquele jogo, e quase ganhamos o jogo, né, então, o torcedor do Ceará, apoiando o treinador, o Lisca, no caso, eu, tá apoiando o time, né, e tá mostrando pro jogador que acredita, né, porque muita gente, pô, cinco pontos, difícil, né, e o torcedor, reconhecendo isso, dá um apoio grande pro grupo todo, pro clube todo, porque eu sou o representante, somente o representante, alguém tem que puxar o processo, esse é o treinador, né, e o torcedor vindo junto comigo, junto com o grupo, realmente é muito melhor, e nós ficamos muito mais fortes. O Lisca, eu imagino que dessa vez tenha sido muito especial, porque deu pra notar que você tava bem emocionado, e também porque o Ceará não vencia uma partida de Série A desde novembro de 2011, né, tinha esse início, e claro, a última vitória foi na última participação em 2011. É, é legal mesmo, e ali veio o remember, né, cara, porque ali foi uma coisa muito, ela não é só profissional, né, ela é pessoal, né, quando eu vim aqui em 2015, eu fiquei muito feliz, assim, pessoalmente, como homem, né, como cidadão, as minhas filhas estavam aqui aquela vez, estavam de novo hoje aqui, e aí tu arrepia todo, né, cara, tu vê o amor que eles têm pelo clube, né, e a dedicação deles tava cheia de novo, né, e aquela energia, né, e eu gosto disso, né, de trocar energia, a gente trabalha com isso, né, pode ver que os meus times nunca tem briga, nunca tem confusão, nunca tem nada, tem é festa com o torcedor, muita gente acha isso ruim, eu acho legal, hoje o time foi lá, a torcida chamou antes, chamou depois também, e aí o Vozão sempre me leva ali, né, e eu agradeço ao torcedor do Ceará, porque esses são momentos, nossa vida é feita de momentos, né, e instantes, e esses ficam marcados na minha cabeça, na minha memória, no meu coração, e quando eu tô em Porto Alegre, lá meio sem fazer nada, meio triste, eu vou lá e puxa, boto o vídeo e já fico outra pessoa. Já deu pra notar também que você fez algumas alterações legais, assim, você usou a trinca de volantes, o Juninho já mais pelo lado direito, e em um determinado momento que você viu que o Edel Luiz cansou também, e você precisava da presença de área, você colocou o Arthur. Faz parte também, perceber durante o jogo, e foi isso que você tentou ter um cara de área pra marcar o gol? Exatamente, a primeira parte do jogo era mais em transição, né, a gente sabia que o esporte ia dar uma agredida, até porque eles estavam bem tranquilos, né, na competição, e todo time que hoje vem jogar com o Ceará, olha a pontuação de nós vamos lá ganhar, né, e vem, olha a formação que ele usou hoje, é um 4-2-4 praticamente, né, com o Marloni e o Rafael enfiados, o Rogério de um lado, o Michel do outro, e o Bastos e o Gabriel, né, que é meia de origem como segundo volante, tanto que o Bastos sentiu o jogo, ele não conseguiu terminar o jogo porque ficou muito aberto o meio, né, então nós conseguimos transitar bem, né, mas não conseguimos acabar as jogadas, né, e no segundo tempo a gente precisava ir adiantar um pouco o time, adiantamos o Reina, adiantamos o Fabinho, neutralizamos mais os volantes deles, né, que estavam jogando muito à vontade na primeira parte, mas era uma parte estratégia, e conseguimos dar uma melhorada, né, e alternamos alguns jogadores de função, né, faz parte, né, quando você não, você precisa achar soluções dentro do grupo, o Juninho, você acompanhou também em 2015, onde ele se destacou no Macaia foi ali, onde ele chamou a atenção do Bahia, onde ele chamou a atenção do Brasil, inclusive eu indiquei ele para o Ceará em 2016 para substituir o Ricardinho que fazia aquela função, e ele acabou não vindo, né, vocês lembram que aquela vez eu indiquei 15 jogadores, não veio nenhum, mas agora está diferente, né, e o Juninho já foi ali, eu gosto dele ali naquela função, ele dá consistência quando a bola está do lado oposto, precisa se readaptar um pouco mais, mas é um jogador que eu gosto muito mais do meio para frente do que o meio para trás, no Ceará eu vi alguns jogos ele jogando de primeiro volante, no Bahia também ele vai sofrer, não é a característica, como não é do Richardson também, o Richardson joga um pouco mais à frente, hoje ele se sacrificou, o Naldo faz muita falta para a gente, muita falta para essa sustentação defensiva, né, mas a diretoria está atenta, nós já estamos vendo o Juninho, o Edinho está chegando aí, hoje ele já estava no vestiário, não sei se vocês viram aí, né, estava lá em cima, é um jogador que faz muito bem essa função, que dá sustentação defensiva, ajuda a zagueiro, cobertura, dá mais liberdade para os laterais, e eu queria parabenizar o Richardson hoje pelo esforço, pela dedicação, e vocês viram que ele também não conseguiu terminar o jogo, né, ele, por tanto que ele encurtou, tanto que ele saiu, tanto que ele ajudou a dupla de zaga, e até violentando um pouco a característica dele, então nós vamos nos adaptando, até nós acharmos o grupo ideal, e o time ideal. E aí, E aí, E aí, Obrigado.